Coincidência ou não, mas muitos dos casais atípicos que a gente conhece, um é autista e o outro é TDAH. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas, não as nossas características, mas tipo... Nossa perspectiva. Nossa perspectiva, nossos conflitos, sendo um casal onde uma é autista e outra é TDAH. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida e comenta aqui se você também vive em uma dessas coisas que a gente vai estar falando aqui. E realmente acontece muito e a gente fala com muita gente por aí que tem a mesma situação que a gente, como um casal ativo. E a última é a mais interessante. Número 1, comunicação entre o TDAH e o TDAH, que pra mim eu acho que esse é o maior das nossas intrigas que existe. Eu como TDAH, tendo muito a esquecer as coisas, tendo muito a interromper quando ela tá falando e isso acaba causando um estresse gigantesco entre a gente. E eu acho que eu gosto de detalhes, eu gosto de sequência, eu gosto de saber o antes, o durante, o depois, eu gosto de saber o porquê, eu gosto de saber o como, eu gosto de saber tudo, com mínimos detalhes. E ele... Impossibilidade. Assim, um aqui, uma informação ali, outra informação aqui, outra informação perdida ali. Sério, e durante muitos anos, pra gente ver como o diagnóstico é realmente bom, não pra você usar o diagnóstico como uma desculpa, mas pra você saber e entender a situação, entender outra pessoa, se entender. Então, antigamente, eu pensava, nossa, o jeito que o Marcelo não fez isso aqui. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que acontece uma situação, eu gosto de chegar e contar sobre essa situação. Nossa, hoje aconteceu isso, fez isso e eu agi assim, eu pensei assim, o fulano agiu assim. O Marcelo não, ele é o tipo de pessoa que engole ali a informação e fica pra ele... Mas não é por ficar pra mim, é que muitas vezes nós, né, o TDAGAS, temos dificuldade de lembrar dos detalhes, lembrar exatamente o que aconteceu. Às vezes a gente quer falar, a gente chega em casa e quer falar alguma coisa, uma coisa que aconteceu no trabalho, chega lá e acaba esquecendo, né, acaba tomando por outras atividades. Então, eu acho que o que também causa muito estresse entre a gente é a questão da, como se fosse uma falta de atenção minha, né, pelas coisas que ela tem a dizer. Porque ela é muito detalhista e gosta de ir nos mínimos, das mínimas informações e eu já não. E, às vezes, isso acaba me causando um pouco de... parecendo pra ela que eu tô com falta de atenção, que não tô nem aí, mas não é verdade. Tanto é que, toda vez que eu percebo que ele agiu de uma maneira, porque pensou em mim ou lembrou de alguma coisa pra mim, aquilo, pra mim, tem um significado muito grande. E, assim, pra outras pessoas pode parecer bobo, mas, digamos, um exemplo bem besta, o nosso cabinho de celular, eles são diferentes. Então, quando eu entro no carro e eu vejo que ele guardou o meu, ou que ele colocou o meu, aquilo me faz, tipo, nossa, ele pensou em mim. Sabe, tipo, às vezes, eu poderia entrar no carro e o meu cabo estar jogado, tá perdido, mas não. Tipo, eu gosto de ver que ele pensou, nossa, ela vai entrar aqui pra dirigir, então hoje eu vou deixar o cabo dela aqui. Sabe, uma coisa, assim, simples, mas eu sei que o fato de você ter TDH e você não lembrar de muitas coisas, faz com que, quando você lembra, eu me sinta muito querida, ou me sinta uma coisa besta, tipo, ah, fui no mercado, comprei um chocolatinho pra você. Essas surpresinhas, assim, eu acho isso muito legal. É legal, mas a questão é que você acaba ficando estressado, às vezes, que a maioria das vezes eu acabo esquecendo disso. Entendeu? E eu acho que é isso que, né, justamente que a gente tá querendo trazer essa última informação e que, tipo, vai causar esses atritos, digamos, e não é por falta de interesse meu, de um TDH, justamente porque a gente acaba esquecendo, acaba se tomando por outras coisas que acabam acontecendo, então não é realmente porque a gente não quer, a gente quer, vão planejando e chega lá e não faz, mas você acaba se perdendo no meio do caminho, então acho que é isso. Essa questão da comunicação tem muitas vertentes, a gente podia gravar um vídeo só sobre comunicação. Vou marcar, vamos ter que marcar só sobre comunicação. Porque, é muita coisa, e assim, isso dessa questão de impossibilidade, tipo, quantas vezes eu tô contando uma coisa pra ele e ele começa a me inter... Ai, daí aconteceu isso, ele fez isso. Aí eu, calma, eu nem contei, eu nem terminei. Ou, às vezes, eu tô começando a falar uma coisa e ele já, ai, não acredito. Ai, não, que sério. Ou aconteceu comigo, ué, ele já muda, eu não falo. É, eu, calma, eu nem terminei, sabe, então, assim, e ao mesmo tempo que hoje em dia a gente consegue ver um pouquinho mais pro lado positivo, eu ainda acho que a gente tem muitos atritos por essa questão da comunicação, acho que aí, de verdade, a gente já tinha falado até isso em outros, né, que foi o número um da nossa dificuldade em relação, tipo, o que mais a gente tem dificuldade em nosso relacionamento é a comunicação. É, acho que entre o T e o TDH é isso que pega muito, né. Agora, o número dois, rotina e organização. Acho que você tem muito pra falar sobre isso, porque pra você é um ponto chave. Esse, pra mim, como pessoa, tá no meu top 3, pode ter certeza que é essa questão de rotina e organização. É, eu sempre fui muito metódica com as minhas coisas, sempre gostei das coisas no lugar, na ordem, sempre gostei da minha vida, na minha rotina, minha mente, do meu dia a dia estar em ordem. Então, tipo, eu acorde, tipo, automaticamente, assim, como se fosse um, vários flechas, sabe, vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, eu tenho isso, depois isso, depois isso, aí, ao mesmo tempo, eu já venho, pra eu executar isso, eu tenho que fazer isso, 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 pra eu executar isso daqui, eu tenho que fazer isso, isso, pronto, sabe, então, automático, assim. Um dos meus primeiros pensamentos já vem um planejamento, assim, do dia, e quando alguma coisa sai... Mas é... E isso acontece todo dia, quase, né, porque a gente vê muito isso com a Summer, a Summer, ela é realmente muito organizada naquilo que ela quer fazer, tem uma rotina extremamente regrada, e se sair uma coisa no mínimo fora daquilo que ela planejou, já é desculpa, já é um... É, mas essa questão dessa organização e planejamento, tanto, né, tipo, é uma sequência... Isso é muito inerente pra quem tem terra, pra quem tem DDH, não tanto. Não, só que aí, que é o problema, que aí, no TDH, não é que não é nem tanto, no TDH é o oposto. Nada. Tipo, ao mesmo tempo que eu gosto de tudo, é regrado, o Marcel não, tipo, pra ele, ah, ok, se mudar, e daí muda, perde, vai... A gente tem dificuldade de manter a organização, mas aí, quando existem mudanças, não é tão frustrante pra gente, entendeu? Eu gosto das coisas organizadas, eu acho que... Não, mas você... Mas eu não sou, eu não fico estressado se alguma coisa no meio do caminho acabar desandando, eu meio que me ajusto no meio do caminho, sabendo que é possível acontecer. Mas você gosta de mudanças? Gosto, mas, assim, também como que eu gosto, de vez em quando eu tenho um pouco de organização em certos aspectos, eu gosto de uma coisa regrada em certos aspectos, mas eu não fico tão, assim, fito em que a coisa aconteça exatamente como que tá lá. Eu acho que é isso, porque eu não sou muito regrado na organização, não sou organizado, pra saber que eu não sou tão rígido aos meus horários. Tipo, hoje, a gente, eu tinha um curso, uma e meia da tarde, e aí a gente ficou nessa de almoça aqui em casa, não almoça, vai almoçar fora, e aí eu arrumei as crianças, eu me arrumei, me organizei, cheguei pro Marcelo e falou, bora almoçar, dele, não, eu não vou conseguir almoçar, você vai ter que almoçar, trazer as crianças e depois vai pro teu compromisso. Deu, ah, não, não sei o que, eu já comecei a ficar nervosa, já. Aí, por sorte, o Marcelo agiu super de boas, ah, tá, então vamos fazer o almoço aqui em casa. E, assim, o que eu falo de agir de boas, gente, não é você só, tipo, aceitar, ah, tá, tá nervosa, não é isso. Mas esse agir de boas é você, é a pessoa não ficar, no caso aqui, é você não ficar bravo de eu estar nervosa com isso. Porque, tipo, você entende, e espero que quem esteja assistindo consiga entender isso também. Que, por exemplo, quando eu fico nervosa com alguma mudança na rotina, eu não tô necessariamente brava, nervosa, querendo chorar e gritar ou qualquer coisa, tipo, com a pessoa. Eu não tô querendo brigar com você, eu não tô querendo descontar em você, eu estou nervosa comigo mesma. Sim. E aí eu solto isso. E nesse soltar isso, se a pessoa age de uma forma negativa, reclamando, brigando, ou, ah, você, Britânia, vai, ah, é pra quê? Se a pessoa age assim, vai desencadear uma briga que não precisa ter. É, mas isso acontece muito naturalmente, porque as pessoas acabam se frustrando. Mas igual com o exemplo de hoje, eu fiquei nervosa, já comecei a ficar alterada, já comecei, ah, não, não sei o que. Na hora, você, ah, tá bom, então, vamos ver o que a gente pode fazer. E, tipo, ok, se eu tava querendo explodir ali, você poderia ter, tipo, ai, nossa, pra quem, eu não sei o que. E não, você agiu, tipo, ok, e assim, e na hora, na hora, já... Já, né? Já me arrumei, entendeu? É isso que tem que saber controlar, né, a situação. Mas é, isso aí é uma coisa que acontece muito com a gente, e querendo ou não, a gente tem que saber lidar. Então, até totalmente rígido, estruturado, organizado, TDH, nada. E, durante a minha vida, eu tive que mascarar muito isso. Eu cresci com quatro irmãos, três irmãos super próximos a mim, então, tipo, sempre meio que com as mesmas rotinas, mesmo horário de ir pra escola, mesmo horário de voltar. E eu lembro que eu ficava muito louca. Porque um era um que se atrasava, um não tava nem aí, era outro, sabe, assim? E eu ali, super certinha, com o horário regrado, porque, ai, se eu chegasse atrasada e tal, e o que as pessoas não entendem em relação a isso, é que, por exemplo, meus irmãos chegavam atrasados, o Marcel chega atrasado, ok. Entendeu? Eles chegam xingando. Não que seja certo, e não que eles sejam errados, mas, assim, eles chegam e eles lidam bem com o fato de eles estarem atrasados. Lidam bem com o fato de, se alguém reclamar, se alguém olhar com cara feia, se alguém falar, ó, não pode chegar atrasado. Eles vão lidar bem com isso. Eu e muitos outros autistas, a gente se sente, a gente se sente muito pressionado com as ações depois, com o que vai acontecer depois do atraso. Chego atrasado e vou perder a consulta, chego atrasado e não vou mais poder fazer a consulta, chego atrasado e alguém vai brigar comigo, o que que eu vou falar, o que que eu faço. Então, é um... Processo, né? É, e as pessoas têm que pensar nisso também. Não é só, ai, nossa, é só ela ficar estressada. Não, não é só isso. Não, deixa eu saber que tem todo o processo atrás, acho que é importante. E todo o pensamento na nossa cabeça por trás. Então, agora o terceiro ponto, que são as tarefas domésticas e responsabilidades em casa. Isso daí, no começo do nosso casamento, era muito difícil. E acabou fazendo com que a gente tivesse várias brigas no começo pra até a gente poder se ajustar. A gente não tinha nossos diagnósticos, eu acho que também isso foi um agravante, que hoje nós temos, nós entendemos muito mais. Porém, sabendo o que a gente sabe hoje, mesmo com todo esse tempo, a gente já tem uma certa dificuldade em dividir as responsabilidades. Mas a gente tem feito muito melhor. Acho que a gente está dando de boas. É? Mas tem que existir, né? Porque eu, como TDAH, a mesma saudade que tem a ver com o que a gente está falando agora. Eu sou meio que casual com as coisas. Não quer dizer que eu sou irresponsável, mas eu sou responsável, mas tem coisas que eu não tenho tanta afinidade, eu não tenho tanta vontade de ser responsável, super responsável, entendeu? Eu faço um básico e vou que vou. Você não. Você tenta manter uma média alta de responsabilidade, sendo super responsável em tudo. Você não pode ter nenhum desnível de nada. E quanto eu, já não. Eu já não tenho problema. Às vezes, eu posso, eu como pai, posso não ser super responsável em certos aspectos, mas eu tudo bem, né? Para mim, acho que é a média que conta. Para você, não. Você precisa ter um parâmetro muito alto, eu acho. É, e querendo ou não, isso de parâmetro alto e tal, vem a cobrança também. Pois é. E eu acho que é isso que a gente se difere muito e tem muito estresse entre nós. Porque você se cobra muito, eu já não. Então, tipo, se a casa está bagunçada, eu já começo a ficar nervosa, eu já começo a pensar coisas sobre mim, eu já começo, nossa, como eu sou irresponsável, como eu sou bagunçada, porque minha casa é assim, casa de fulano é limpa, e daí vai, 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 vai. E entra muito a questão, muitas coisas, tipo, da sociedade também, de machismo e feminismo. E todas essas opiniões vêm muito fortes quando eu estou matutando o pensamento ali, vai, né? Tipo, da minha cabeça, assim, de coisas. Mas eu acho que em relação a tarefas domésticas, a tarefas de pai e mãe, eu acho que a gente, hoje em dia, eu acho que está bem melhor já. Mas é um ponto de atrito entre T e T e T e H. Ah, sim. Porque a gente vê essas responsabilidades, como eu falei, de maneiras totalmente distintas. Eu acho que com uma pressão diferente, eu acho que não que a gente veja de forma diferente, mas a pressão que a gente puxa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as crianças, se você também tem. Por exemplo, eu vejo assim, ah, a criança recebeu a tarefa, vamos fazer a tarefa. Você não, pode fazer amanhã de manhã, tem tempo ainda. Já eu não, tenho que fazer agora, não sei o quê. Mas, tipo, acho que a gente definiu bem, assim, tipo, ah, quando um cozinha, o outro lava a louça, você lava a calçada, eu lava a casa. Eu acho que a gente conseguiu, talvez seja, porque a gente morou muito tempo nos Estados Unidos, na nossa vida de casados, e lá nos Estados Unidos, a gente não tinha ajuda. É, teve que se girar. Então, era só nós dois, e nós dois, e nós dois. Então, a gente conseguiu verbalizar muito isso, ó, hoje eu vou lavar aqui, então você faz não sei o quê, tá bom, agora eu faço isso aqui, não sei o quê. É verdade. E eu acho que nesse ponto, assim, a nossa comunicação, acho que foi bem tranquila, e coisa assim, ó, tô dando banho nas crianças, você pode fazer não sei o quê? Porque vai, cada um vai se virando, e a gente meio que trouxe isso até hoje. Não tá perfeito, né, a gente ainda tem milhões de coisas pra mudar e melhorar, mas... Tá bem melhor. E fora que essas tarefas domésticas, digamos assim, é um ponto de ativo pra qualquer casal. Sendo ele típico ou atípico, isso vai acontecer, sempre vai ter aquela coisa, ah, o homem faz mais, faz, o homem faz menos do que a mulher, que a mulher sempre tá fazendo, tem que lidar, cuidar das crianças. Isso realmente é uma verdade, né, mas eu acho que muitas coisas que a gente passa, é muito exacerbado dentro daquilo que a gente tem dentro dos nossos diagnósticos, e a gente tem que ser policiado muito, muito pela razão que a Vale falou, que a gente já morou fora, eu morei fora sozinha por muito tempo, então eu tinha que me virar mesmo, eu tinha que me organizar, não podia deixar a panela ligada no forno, apesar que quem fez aqui, ó, foi ela, não, eu já falei que não fui eu, eu só estava junto. Ah, tá, mas enfim. E aproveitando você, que assistiu até agora no vídeo, já curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e bora lá, pro quarto e último ponto, vamos lá. Que é o ponto primordial, relações sociais. Isso daí, gente, é o estresse máximo que existe, porque eu sou um cara que chega assim, é, tudo bem, super de boas, esqueço que as pessoas falam pra mim, Dona Violet, eu lá, só observando. Então, o meu TDAH, é como a Violet tem, as relações sociais que ela tem com as pessoas, fora do âmbito familiar, ela é muito mais regrada, ela não gosta tanto de sair, quanto eu gosto, ela não é tão, não diria social, você é uma pessoa social, mas você tem limites diferentes dos meus, e eu, eu sou um cara que eu não ligo muito pra aquela questão, olha, fulano, ela tenta interpretar um gesto de uma pessoa, de uma maneira tal, que pra mim, cara, eu não tô nem aí. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito tímida, e quietinha, então eu não, quando eu tô na rua, e além disso, o meu rosto, é um rosto sério, né, esse músculo aqui, até meio pra baixo, então tipo, quando eu tô séria, eu não tô só séria, eu tô brava, com a cara de brava, então as pessoas, tipo, eu já fico meio assim comigo, né, mas se as pessoas me param na rua pra conversar, nossa, eu sou, ah, eu sou muito legal, mas eu acho que, mas essas interações sociais pra você, não que você, de forma alguma, não é que você é uma pessoa ruim, ou que você não é social, não, mas você ficar num âmbito social, por um período de tempo, é exaustivo pra você. isso sim, não, mas o que eu quero dizer, assim, que quando as pessoas vêm falar, tipo, eu ir conversar com alguém, é difícil, mas quando alguém vem conversar comigo, é muito mais fácil pra eu poder me abrir, já você não, você chega no lugar, e você já se abre, você já conversa, só que, a diferença é a seguinte, as minhas amizades, elas são, os meus relacionamentos, eles são muito profundos, então tipo, eu não sou de ficar, de conversinha, de elevador, as minhas amizades não são assim. já eu, nossa senhora, o senhor elevador. As minhas amizades, são amizades assim, tipo, a pessoa vai contar a vida dela pra mim, eu vou contar a minha vida pra ela, e a gente vai ficar se ajudando, e se conversa toda hora, e dá conselho, então, eu lembro até na época do balé, que eu era a mais velha da sala, tipo, as meninas tinham, sabe, 15, 16 anos, já tinham pintinho, lá vai, cacetada, e eu adorava dar conselhos pra elas, e brincava, e a gente se divertia super, e era muito legal, justamente por isso, tipo, é um relacionamento que vai pra fundo, né, então, ou até mesmo a Ju, que é a minha amiga que ajudou com o meu diagnóstico, tipo, sempre foi muito profundo, então, eu não consigo ter um relacionamento superficial, não consigo. Não que o TTH tenha relacionamentos superficiais, mas a gente tem muito mais facilidade aí, e dá, com essas nuances, com essas maneiras, sabe, que as pessoas entre linhas, que pra quem tem TTH, isso não, é difícil, são muito mais literais, né, e pra nós TTHs não, e o motivo de estresse entre nós, é porque o que é exaustivo pra ela, pra mim com TTH, não é, e eu tenho muita vontade, gosto de sair, gosto de conversar, então a gente tem que encontrar um meio termo, quase que, mas eu acho que voltando só um pouquinho ali, em relação a essa parte, dos meus relacionamentos serem profundos, e do teu ser superficial, eu acho que não é superficial, que superficial é muito assim, oi, tudo bem? Ok, tchau. Pode ser, eu acho que o teu é no meio, assim, tipo, são aquelas amizades que ligam assim, ah, querem ver aqui jantar, dia tal, do mês tal, sabe assim, daí a pessoa vem, conversa, dá risada, toda vez que você encontrar a pessoa, você vai conversar um tempo com ela, que é diferente das minhas amizades, de ficar, tipo, são poucas, mas aí eu fico conversando toda hora, mando mensagem, pergunta, sabe, tipo, algo um pouquinho mais específico, o teu é mais, tipo, de final de semana, digamos, acho que é isso que eu... É, é bom, isso é bem, bem isso mesmo, que é mais ou menos isso que a gente está falando, que é o desconforto, que pra mim, é de boas, pra vários já não, por exemplo, a gente teve vários momentos que às vezes a gente chega na casa de uma... que a gente chega na casa de alguns amigos e tem pessoas que não são daquele âmbito normal nosso, digamos, a gente já tem que se retirar porque a Vale não se sentiu bem, não queria interagir, e pra mim já estaria de boas, entendeu, então acho que é só isso, mas nada demais, mas é uma coisa que a gente vive todos os dias, que é a questão social. Eu acho que não é tão nada demais, porque é uma coisa que eu tenho que ter um preparo comigo, então, por exemplo, se eu vou na casa de alguém, eu gosto de saber quem que vai. É, isso é verdade, e você não se sente confortável se tinha alguém lá que você não estava esperando. Exatamente, então, por exemplo, se eu vou e eu sei quem vai estar, conheço todas as pessoas, eu vou agir de uma forma. Se eu sei quem vai estar e eu sei que vai ter uma pessoa que eu não conheço, eu vou agir de uma outra forma. Certo. Se eu não sei quem vai estar, imagino quem vai estar, e chega lá, são pessoas diferentes, nossa senhora, beijada. Mas é isso aí. Só pra vocês entenderem a dificuldade que é... Mas assim, pra gente só finalizar aqui com um... Tchau de ouro. Tchau de ouro. Apesar de todas essas dificuldades que eu tenho, e que o Marcel tem também, porque aqui eu tô falando do meu extremo, assim, e o do Marcel mais ou menos, mas eu acho que o principal de tudo é que mesmo tendo essas dificuldades, um equilibra o outro. É, eu acho que isso é legal. A gente brincou, né, no começo, e tá no título também nesse vídeo, é que, né, quais são as tretas entre o TDAH e o Té, mas, no final das contas, eu acho que qualquer casal tem que encontrar um meio-termo, tem que saber sacrificar, tem que saber engolir os sapos de vez em quando, mas encontrar esse meio-termo que é importante, né, e também saber receber do outro, acho que o outro também tem que fazer pra virar uma coisa equilibrada, né. Mas é isso aí, gente, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pra todos vocês que sempre estão aqui seguindo nosso canal, já passamos os 400 mil inscritos, que é uma coisa, nossa, será um milagre, assim, pra gente, a gente fica muito feliz, de verdade. É, a gente gosta muito de interagir com vocês aqui nos comentários, somos nós, que respondemos todo mundo, então escreva aqui embaixo, se você tem, né, uma relação atípica, é, se você é casado, não tá namorando com alguém que tem TDAH, escreva aqui, né, desses perrengues, talvez você tenha passado, a gente gosta muito de interagir com vocês e entender um pouco o que as outras, que as pessoas também vivem também, isso no dia a dia. E até o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal, hein. Valeu, tchau.